Pessoal, esse vídeo faz parte da série de dicas para você aprender todas as técnicas necessárias para se tornar uma calculadora mental. No vídeo anterior, eu te ensinei a calcular o produto de duas dezenas. O produto de uma dezena menor do que 20 por um número de um dígito. Vamos lá? O que eu estou falando aqui? Por exemplo, você vai pegar 13 vezes 6. Como é que você consegue fazer isso de cabeça? Você vai quebrar a dezena, está aqui. O que é 13? É 10 mais 3 e multiplicar pelo 6. E multiplique pelo número de um dígito. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar lá dentro. É a famosa distributiva. Eu vou distribuir, multiplicar 6 vezes 10 e vou multiplicar também 6 vezes 3. Vamos lá? 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 3 dá 18. 60 mais 18, 78. A gente consegue fazer isso de cabeça tranquilo, não é? Vamos mais um? 15 vezes 7. Pega o 15 e quebra. É 10 mais 5. Mesma coisa. Multiplicado pelo 7. Agora, você pega esse 7 e multiplica por esse e por esse. 7 vezes 10, basta acrescentar um zero. 70, 5 vezes 7, 35. Então, é 70 mais 35. Que isso está dando 105. Ficou mais fácil, não ficou? Mais um. Então, 17 vezes 4. Pega o 17 e quebra. É 10 mais 7. Vezes 4. Pega esse 4 e multiplica por todo mundo dentro. 4 vezes 10 acrescenta um zero, 40. 4 vezes 7, 28. 40 mais 28, 68. Tranquilinho? Mais um, hein? 18 vezes 9. Mesma coisa. Pega a dezena aqui e quebra. É 10 mais 8, vezes 9. Pega o 9 e multiplica por todo mundo. 9 vezes 10, eu já sei que é 90, que acrescentou um zero. E 9 vezes 8, 72. Soma. 162. Pessoal, para ajudar o canal a crescer, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mais conteúdo de qualidade.